A prefeita Sueli em Rossi enviou à Câmara Municipal, nesta data, cinco projetos de lei que tratam do que o Executivo chama de reestruturação de cargos e redução de custos à empresa que dá um prejuízo, segundo o governo, de mais de 1 milhão e 400 mil reais por mês. Tem um projeto que tem uma cifra, entre os outros importantes, que chamou a atenção do vereador logo de início. Ele prevê o município bancar cerca de 20 milhões de reais de dívidas de curto prazo. Esse é um dos principais, dos cinco enviados para a Câmara Municipal. Prevê um aporte inicial de 6 milhões e mais 14 milhões se necessários, o que vai ser necessário, sem sombra de dúvida. E aí os outros projetos de lei, dois deles, por exemplo, majoram, ou seja, aumentam valores de convênios, ligado ao trânsito, é um deles, e o outro sobre a administração do aeroporto municipal. Na verdade, o que muda ali é o conteúdo das cláusulas do convênio e nessas cláusulas do convênio se majora valor, se aumenta valor. Ou seja, eu estou aumentando a receita da Indurbi, aumentando o valor daquele contrato vigente. Basicamente é isso. Tem um outro que extingue cargos comissionados e também extingue aquelas funções de confiança, pessoas hoje que exercem... Lembrando que quem exerce cargos de confiança são os servidores que já trabalham, né? E quem exerce cargos comissionados são aqueles de livre nomeação, quando a prefeita ou o prefeito têm a liberdade de escolher quem quer que seja para ocupar aquele cargo. Então, no total, são mais de 26 cargos entre confiança e comissionados, o que de uma certa forma vai ter uma redução na receita da Indurbi. E um outro projeto que eu acredito que é um dos polêmicos é que a prefeita condiciona qualquer aumento de salário dos servidores desde que não tenha déficit. Ou seja, só se for aprovado o pacote. Se não for aprovado o pacote dos cinco projetos, os servidores da Indurbi não terão o mesmo reajuste salarial que os servidores da administração pública irão receber. Já que nós temos aqui na Câmara Municipal o projeto de lei aumentando, majorando os valores do salário em 6%. Esse 6% que normalmente, que habitualmente a Indurbi segue o mesmo percentual, isso não vai acontecer. Só vai acontecer se esses projetos de lei que estão aportados, que foram protocolados hoje na Câmara, sejam aprovados. Então, eu entendo isso aí com toda liberdade e usando uma expressão, é uma faca no pescoço dos vereadores. Ou nós aprovamos ou a Indurbi sequer pode se cogitar em aumento salarial. Eu acredito que isso é uma atitude imatura, eu julgo como uma atitude imatura da prefeita em apresentar cinco projetos de lei dessa natureza, importantes para que a gente possa reestruturar a Indurbi, que é necessário, assim, de um dia para a noite. Nós não participamos de nada disso aqui. Então, agora você tem cinco projetos que têm que ser distribuídos inicialmente pela Comissão de Justiça e nós vamos precisar discutir isso aqui. Só que, pelo jeito, nós não vamos ter tempo para discutir. Nós vamos ter que aprovar, entre aspas, isso aqui, goela abaixo. Caso contrário, quem é penalizado é o servidor. É tudo que nós não queremos. O relatório que deu embasamento ao Executivo para que ele tomasse essas posições agora, ele foi entregue pelo Everson Demars em maio do ano passado, maio de 2022. Para o senhor poder comentar essa questão, e só chega agora, na véspera de abril, na casa, essas, todas as medidas em conjunto, e um outro sobre a sessão de funcionários, que é uma ou outra medida que está embutida no pacote. Essa outra medida que faltou nós mencionarmos, ela, da sessão dos funcionários, é uma medida, sim, que fica muito, é muito abrangente, não se tem limite. Então, vamos imaginar, eu tenho lá 700 servidores na Endurbi hoje. Vamos imaginar que a prefeita, pessoal, vamos pegar pelo menos uns 300 daí e passa para a administração pública municipal. Eu pago o salário deles, vocês ficam isentos de responsabilidade desse servidor e nós assumimos. Eu acredito que é uma medida, assim, muito cômoda, é muito comodismo. Isso não é querer resolver o problema. Isso, na verdade, é uma solução encontrada para não enfrentar o problema de frente, como ele merece. Tem medo de fazer uma concessão da coleta, do transporte, do lixo? Tudo bem, assume publicamente e fala isso. Nós estamos num período, assim, vamos dizer assim, de pré-campanha ou pré-eleitoral. Talvez seja esse o receio da prefeita em levar, trazer uma medida dessa natureza aqui para a Câmara. Também não sei se passa. É algo que também é difícil poder imaginar que a Câmara vai dar o aval para ela em uma eventual concessão. O que nós precisamos, na verdade, Nelson, é discutir todos os projetos um a um e não simplesmente enfiar um pacote de medidas aqui e aprovar também do dia para a noite numa penada só. Esses projetos, os cinco, vão para a Comissão de Justiça, Legislação e Redação, na qual faz parte o presidente da comissão para depois dar encaminhamento na casa.